Boa tarde galerinha, é o Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, se inscreve no canal, deixa o joinha se você gostou do vídeo, ativa aí o sininho das notificações que é pra vocês ficarem por dentro das novidades do canal, tá ok? E vamos pro vídeo, vídeo de hoje galera, são os pinos mosaicos que chegaram aqui, tá? Vou falar pra vocês o fornecedor, mas quero mostrar aqui primeiro o material que ele fornece, né? Não sei se dá pra vocês verem, são pinos, são tubos de latão, né? E ali tem alguns pinos de inox, fica muito bonito, né? Aqui um menorzinho, que eu gosto, fica bem sucinto, um pino central de latão e alguns de inox envoltos, todo um tubo de latão. Há alguns pinos mosaicos aqui desse fornecedor, que é o meu amigo Benedito Angeli, que ele tem o centro oco, né? Mas preenchido por cola, então ele dá um efeito muito bonito, como por exemplo esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui na faixa. Olha só, não sei se dá pra vocês verem ali, não vai dar pra ver direito não, mas quando você olha contra a luz, fica bem bonito, fica bem bacana. Fica diferenciado mesmo, tá? E fica muito legal, cara, nossa, muito bom. Bem, galera, o Benedito tem ali um acervo de mais de 80 modelos de pino mosaico diferenciado, o que permite que você faça uma coisa bem exclusiva, né? Comprar talvez aí uns pinos dele com mais na sua cara, né? E além disso, tem algumas outras ferramentas bem legais lá pra cutelaria, tá? Vou deixar o contato do Benedito aqui na descrição. O pino mosaico dele é um preço bem justo, tá? Vou deixar pra vocês conferirem isso com ele. E o estilo de frete que ele utiliza pra enviar também é bem acessível, então você consegue embelezar as suas facas ainda mais, tá? É isso aí. Queria deixar essa dica pra vocês aqui e agradecer ao Benedito Angelo.